Música Companheiros do Ideal Espírita, autoridades presentes ao Lívia, doutor Tangueiras e demais que porventura estejam no Anonimato, queridos amigos, ô Chico, onde estará você? Onde pulsa, Chico, o seu coração, que você dizia que poderia até ser chamado de Fisco, porque se achava tão sem importância. Ô Chico, onde estará você no domínio, como você próprio dissera, na sua morte, já que a sua vida você deu a mediunidade aos amigos? Ou Chico, você me fez lembrar, recentemente, o rei Midas, da mitologia grega, que diz que pegava nas coisas e transformava em ouro. E sabe, Chico, o que você me fez lembrar, ô rei Midas? Porque no momento em que seu nome é pronunciado, se transforma tudo em amor, em caridade, parece que só o som, Chico Xavier, já é arrebatador na transformação. E tivemos a prova disto, quando lá na cidade da Luz, de fato falamos com Genovesa, ah, seria tão bom, se Pitangueiras e Olivia, conseguissem fazer realmente uma homenagem justa. O dia do Espírita, 2 de abril, e no dia seguinte, Pitangueiras já estava dando entrada. É o nome, é o seu nome, Chico Xavier, que tem essa capacidade, de quando pronunciado, transformar em amor, os corações. E hoje estamos aqui, e quando ouvimos, e muito bendito, por creio da Laje, que efetivamente, Cristo, Cristo em Chico, falava da aceitação, da diferença e dos diferentes, nós nos lembramos que de fato, isso é uma realidade, que assim deve ser, aceitar, os diferentes, e a gente. Nesta homenagem, e vimos a repercussão, através do seguimento de obras, e aqui estão, esses seguidores, não da obra, mas do ideal, na realização, da doutrina espírita, em ação, nesta cidade de São Salvador. E Olivia fez questão, de que Dona Bernadette viesse, com toda a sua história de vida, e fez questão, que Djalmar Bolo, também estivesse aqui, para que esses nomes, fossem proclamados, porque seguramente, são nomes, que também, guardo, o eco da morosidade, de Checo Xavier, de Adenal, Novaes Novares, também, para que pudesse, ser, ventilado, proclamados, pessoas, que estão fazendo, que estão realizando, e de Anselmo, do núcleo, da polícia militar, e de outros mais, que estão aqui, mas, esses estão, rebeldina, porque a gente imagina, agora, depois que todos, estão, de fato, sabendo, que você, é, milhões, não tenho dúvida, agora, recorrem a você, pedindo, misericórdia, mas,